Conheci a Mariane foi uma coisa assim, é clichê falar, mas foi amor à primeira vista. Eu conheci ela numa vigília da igreja e ela estava dando uma palestra e eu bati o olho nela e eu fiquei encantado do amor dela por Deus, de como ela falava de Deus para as pessoas. E isso, para mim, foi o momento mais marcante que me fez apaixonar por ela e não tirar os olhos mais dela. O que mais me admira na personalidade do Douglas é que ele é muito paciente e ele é muito forte. Ele sabe lidar com os momentos difíceis, com as dificuldades de uma maneira muito serena e com muita fé. Ele tem paciência e sabedoria de lidar com todos os momentos e isso me dá cada vez mais sabedoria e mais força de lidar com as dificuldades. E faz com que eu ame o Douglas cada vez mais, porque eu tenho certeza que diante das dificuldades é com ele que eu quero estar todos os dias. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo.